Louvor é o contrário de cobrar, louvor é o contrário de reclamar, quem louva está dizendo, Senhor, eu creio, creio que aconteça o que acontecer, será sempre melhor, amém? Será sempre melhor, sim, nós temos que entender, não se trata de uma técnica, então eu vou aprender, né? O que significa o louvor, através de uma técnica, não meu querido, eu não estou aqui simplesmente para ensinar algo humano, mas eu estou aqui para pedir ao Espírito Santo que desperte, no teu coração, aquilo que nós vemos acontecendo na Bíblia, nós gostamos muito de fazer, por exemplo, o cerco de Jericó, mas como é que as muralhas caíram de Jericó? Como é que as muralhas desabaram, quando o povo rodeou durante sete dias aquelas muralhas, e no último dia, aquele povo deu um grande grito, e as muralhas ruíram, portanto, o louvor é o grito de vitória, amém? O louvor faz com que nós possamos testemunhar, esta ação do Espírito Santo, que faz com que a gente saia, do meio daqueles que são desanimados, que por qualquer coisa estão chorando, reclamando, sempre aí brigando com tudo e com todos, não, nós temos que entender, que este poder explosivo do louvor, esteve presente, por exemplo, lá na sala do cenáculo, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, o louvor, meu querido e minha querida, é uma explosão, na vida interior, primeiro, é dentro de nós, amém? Dentro de nós, a nossa mente, o nosso coração, tem que ser convencidos pelo Espírito Santo, de que Deus, Deus está no controle, mas quando o nosso coração se convence, quando a nossa mente realmente crê, neste poder de Deus, então, aí, quando a gente se reúne, nós não temos vergonha de levantar os braços, e de elevar o nosso louvor ao Deus Todo-Poderoso, amém? Curve a sua cabeça, levante a sua mão, reza comigo, Pai, eu te agradeço, pelo teu amor, sem limites por mim, em nome de Jesus, ilumina-me, ilumina-me com o Espírito Santo, para eu diminuir, as minhas reclamações, e te louvar mais, cura-me, do meu pessimismo, cura-me, da tentação, de sempre olhar o pior das coisas, amém?